No meio do bololô que tudo começou Caiu na lábia, foi lá pra casa Num quarto escuro me pediu tudo Essa danada gosta de tapar A gente fez amor sem amor Ano 16 no calor Por sua bota, bota e vaza Sem levar sentimento pra casa Baby pode me usar Eu também só quero papapá Sem amar Deixa a cama balançar Baby pode me usar Eu também só quero papapá Sem amar Deixa a cama balançar Pedro e Rafael Sem amar Deixa a cama balançar No meio do bololô que tudo começou Caiu na lábia, foi lá pra casa Num quarto escuro me pediu tudo Essa danada gosta de tapar A gente fez amor sem amor Ano 16 no calor Por sua bota, bota e vaza Sem levar sentimento pra casa Baby pode me usar Eu também só quero papapá Sem amar Deixa a cama balançar Vem de pode me usar Eu também só quero papapá Sem amar Deixa a cama balançar Pedro e Rafael Pedro e Rafael Sem amar Sem amar Deixa a cama balançar No meio do bololô que tudo começou No meio do bololô que tudo começou Eu também só quero papapá Eu também só quero papapá Eu também só quero papapá Eu também só quero papapá